Sujeito, sujeito, predicado, ponto, aspecto terminativo, ponto, substantivo, ponto, pronome, advérbio, verbo no presente, vírgula, oração subordinada, adjetiva, ponto, oração pressuposta, ponto, nome, adjetivo, vírgula, intransitividade, ponto, antiactante, ponto. Sujeito, pronome relativo, verbo, vírgula, reflexivo, vírgula, verbo, ponto, sujeito, ponto, sujeito, sujeito, terceira pessoa, ponto, relator, futuro, predicativo, ponto, oração adjetiva, ponto, objeto direto, morfema gramatical, artigo, morfema lexical, verbo transitivo, ponto, sujeito, antissujeito, ponto, nome comum, ponto, proparoxítona, relator, indicativo, ponto, objeto, objeto, pronome, índice de indeterminação do sujeito, verbo, advérbio, ponto, definição, vírgula, sintagma verbal, vírgula, predicado, ponto, relator, neutralização, presente, ponto, artigo, substantivo, verbo, determinante, nome, verbo, verbo, sintagma nominal, sintagma verbal, artigo, artigo, substantivo, predicado, verbo, pronominal, advérbio, pronome reflexivo, verbo, ponto, denominação, ponto, definição, ponto, lexema, sujeito, verbo da primeira conjugação, vírgula, da segunda conjugação, vírgula, verbo intransitivo, ponto, falta, liquidação da falta, ponto, lexia, gramema, sintagma verbal, vírgula, relator, objeto direto, aspecto terminativo, ponto, sujeito simples, ponto, objeto direto, gramema, determinante, nome, predicado verbal, vírgula, pronome, artigo definido, substantivo, verbo, ponto, forma pronominal, neutra, morfema independente, presente, vírgula, indicativo, vírgula, intransitivo, ponto, vocábulo, vírgula, lexia, vírgula, nome, ponto, objeto, pronome relativo, pronome reflexivo, verbo transitivo direto, ponto, final.